Hummm, DINHEIROS! Hahahaha Qual é, meu nobre? Porra, meu nobre O que tu vai fazer comigo, meu nobre? O que que eu vou fazer contigo? Porra, vou doar pro meu parceiro Luiz, mano Ele tá precisando, entendeu, meu nobre? A mulher tá sem dinheiro aí, tá ligado? Só doando valor baixo Tamo junto, meu nobre